Fala galerinha, ó É Bob, Bob, Bob Chegou mais uma hoje, ó Pelo amor de Deus Lá no fundo, lá, ó O anil rola Mas graças a Deus, Deus ouviu nossas orações Deus ouviu nossas orações Ó lá, graças a Deus chegou uma máquina de verdade pra mexer Rapaz, nós não aguentávamos mais mexer com o Bobcat Pelo amor de Deus Ó, graças a Deus chegou uma W20 Aí, doido Nós não aguentávamos mais mexer com o Bobcat Graças a Deus chegou essa, né Trocar um reparinho de pistão, né Tem que fazer pelo menos alguma coisinha pra Distrair a mente dessas Bobcat aí, pelo amor de Deus Ô vida Ó o Raelzinho, ó Vai pro YouTube, hein, Rael E aí, Ricardinho, 17 anos de praia Vai pro YouTube, hein, Rael Manda lá, manda lá Tem problema na justiça, Rael? Vai ser tua imagem, vai fudendo? Não há interesse, patrão? Ah, não, né Olha aí, ó o puro creme do milho aí Ó, ó o puro creme do milho Doido cu, ó, o óleo é com o zóio, ó É, dinheiro, hein, né O copo ou senão contamina a máquina velha Graças a Deus Deus ouviu nossas preces Mandou a máquina de verdade pra nós mexer Porque olha Pelo amor de Deus Dá não, hein Minha nossa senhora Olha aí Motor tá quase apanhado Aquela ainda não chegou o motor Essa aqui eu tô fazendo suporte em traseiro Fazendo suportinho traseiro Essa aqui na edisacurso O o dela Tá aí de canto Descantei Aquela ali, farto eletricista Mexer nela E essa aqui, ó Já Bomba d'água, estourou Beleza, galerinha? É isso aí Tem que mexer com um treino diferente Aqui, olha, rapaz Só bob quieto, só bob quieto Chega de noite Você chega a sonhar Que extremos Pelo amor de Deus Tchau, obrigado